Gente, se inscreve no meu canal, por gentileza, Ieda Bittencourt-Dori, o dia a dia da Ieda Bittencourt-Dori. Bom, e vou falar pra vocês também, do trabalho que eu ia fazer na minha casa também, está pronto e precisa você desenvolver esse trabalho. Gente, essa situação precisa ser resolvida o mais rápido possível, tá? E outra coisa, eu estou encantada com o Japão. Meus filhos não tem como nem esconder, né? Meus filhos estão aí, estão encantados porque eles gostam muito do Japão. Porque o Japão, gente, é uma disciplina, um aceio, uma limpeza. Eles são muito educados, um gênio, uma educação. Eu adoraria, eu gostaria. Meu filho falou, amor, eu gostaria que você morasse aqui. Ele falou, não, eu iria pra ir. Então, gente, eu escolho pra morar, eu escolheria o Japão pra morar, gente. Pra sempre. Porque esse país é maravilhoso. Imagina, gente, eu morando no Japão. Eu iria trabalhar no marketing, desenvolver meu marketing. Com tanta facilidade. Imagina eu ali, visitando as fábricas no Japão. Eu sonhei, ontem à noite, eu visitando, gente, as fábricas. Eu fazendo visitas nas grandes fazendas. Eu fazendo visitas, gente, nas grandes empresas. Nas empresas MEI, nas médias empresas. Como que eu estaria fazendo um faturamento ali? Vivendo ali? Como eu ia desenvolver? Como eu ia trabalhar, gente? Fazendo visita nas fábricas. Fazendo visita nas grandes e médias empresas. Tendo contato com os empresários, microempresários. Microempreendedores. Que isso é a minha realização do meu trabalho. É o sonho do meu trabalho. É o marketing. É o marketing vivo. É o marketing aquecido. É o marketing faia. É o marketing que está dentro das minhas veias. É o marketing que está dentro de mim, querendo sair. Querendo mostrar. Eu tenho tanta coisa linda. Eu tenho tanta coisa bonita, gente. Para sair de dentro de mim. Para ter diálogo com pessoas cultas. Para ter comunicação com pessoas de alto nível. Pessoas que têm interesse de crescer. Pessoas que têm interesse de subir na vida. Pessoas que têm interesse de fazer a sua fábrica crescer. Eu sou isso, gente. Eu não sou uma pessoa para ficar aqui no quarto amedrontada com medo. Eu sou uma mulher cheia de bagagem. Eu sou uma mulher cheia de bagagem, de experiência. Uma mulher fenomenal. Que está com tanta coisa boa para ser feita na vida. Para ajudar a sua própria família. Não para dar dinheiro para uns malandros, aproveitadores, ignorantes. Não. É para fazer algo bom. Se eu estivesse morando hoje nos Estados Unidos, quanta coisa eu poderia fazer. Imagine que eu, de longe, à distância, eu fiz tudo isso, gente. Agora, imagina eu ir lá nos Estados Unidos visitando as empresas. Visitando as microempresas, microempresárias, grandes empresas. As coisas estariam assim, crescendo, gente. Fluindo bom. Fluindo como uma maravilha. E eu tenho, gente, projetos meus que eu nem posso falar. Eu tenho trabalhos que eu já fiz. Já está pronto e não posso falar deles. E não posso mostrar, não posso falar deles. São projetos que estão prontos aqui na minha vida. E eu não posso falar deles. E eu não posso mostrar. Tudo é muito confidencial e eu não posso mostrar. Porque eu sou tratada, pisoteada, humilhada. Eu tenho marcas no meu corpo, gente. Eu saí agora, esses dias, que meu irmão veio me buscar. Porque eu não tinha condições de andar. Eu fui atendida no hospital. Eu fui atendida no hospital, gente. Porque eu não tive condições de andar. Porque o governo brasileiro e as pessoas estão, estão assim. Eu quero dizer, não são seres humanos. Gente, escreve o dia a dia da ida que tem por Dória. E eu estou cada dia mais forte. Cada dia mais forte. Cada dia mais inteligente, mais forte. Estou aqui. Se inscreve no meu canal, por gentileza. O dia a dia da ida que tem por Dória. Muito obrigada.